Na concentração da seleção brasileira, a quarta-feira não teve muita atividade, não. Eu tava lá e acompanhei como foi. Um meio treino depois de uma vitória que deixou o torcedor só meio satisfeito. Até mesmo o simpatizante sul-africano diz ter ficado um pouco frustrado. Esperava bem mais do Brasil. Quem saiu jogando na estreia ficou se exercitando dentro do hotel. Quem entrou no segundo tempo ou só ficou no banco foi pro campo, onde a seleção vem treinando. E o pós-estreia do time de Dunga ficou basicamente nisso. Uma entrevista coletiva tava até marcada pra hora do almoço, mas foi cancelada. No dia em que a seleção brasileira vive a ressaca de um futebol que na prática foi apenas razoável, nada de papo com a imprensa. Seria essa uma maneira de driblar as justificativas pela vitória magra? Difícil saber o que anda passando pela cabeça do Dunga, né? E olha que os nossos próximos adversários devem jogar como se fosse a última partida da vida. Se a Coreia do Norte veio mais fechada que tampa de panela de pressão, a costa do Marfim, em compensação, pode dar um pouquinho mais de espaço pros nossos atacantes. O Brasil tende a ter dificuldades contra os adversários inferiores, contra os adversários superiores que jogam de igual por igual contra o Brasil, o Brasil costuma se sobressair. E os próprios jogadores da costa do Marfim estão confiantes pra encarar o Brasil? O meio-campista Romaric diz que antigamente a seleção goleava com facilidade adversários mais fracos. Bom, todo mundo de dedo cruzado então, fazendo todas as mandingas possíveis, certo Cacá? Não tenho nenhum tipo de superstição e respeito aqueles que tem também, mas a única coisa que eu faço é faço a minha oração e vou pro campo. Olha, nessa a gente tá contigo, porque se a seleção continuar jogando o mesmo futebol que a gente viu nesse começo, só rezando mesmo.